Música Neste sétimo dia da novena de Natal, nos é apresentado o canto do Magnífico. Nossa Senhora, nosso exemplo de mulher, de cristã, vem nos ensinar a agradecer e a louvar a Deus pelos seus feitos em nossas vidas. Hoje é o convite de Deus para nós. Nesse trido que antecede o Natal, somos convidados a recordarmos dos feitos que Deus realizou em nós e a exemplo de Nossa Senhora, cantarmos as maravilhas de Deus. Neste sétimo dia, que a gente possa continuar preparando o nosso pré-exemplo. A gente já colocou a imagem da Virgem Maria, já colocou a imagem de São José, do estábulo, já colocamos as imagens dos pastores. Hoje eu convido você a colocar a imagem da ovelha, para que ela simbolize aí o louvor, para que você possa louvar e bem dizer a Deus. Também, o gesto concreto é o seu louvor, agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família e que aí no ambiente que você está, você possa demonstrar isso concretamente. Olhar para alguém e dizer muito obrigado. É esse gesto de agradecer, é um agradecimento. Obrigado mãe por ter me dado a vida, obrigado pai por ter sustentado a minha casa, obrigado vó, avô, obrigado tio, primo, enfim. Quem está aí com você? É hora de agradecer. E se você olha para o lado e não tem ninguém, vamos ligar, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Virgem Grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim Fecundo, Tu que fecundaste ao Verbo de Deus e o levaste em Teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de Ti, experimentando Sua presença e sendo transformada por Ele. Nestes dias que antecedem ao nascimento de Teu Filho, nós queremos acompanhar-te, queremos estar contigo para aprender de Ti, a levar Deus no coração e deixarmos nos transformar por Sua presença. Maria, Virgem Grávida, nós Te pedimos que ao acompanhar-te sejas Tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença de Teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem Mãe, Mulher da Espera Confiada, pede por nós para que neste Natal todos possamos ficar mais perto de Seu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, Virgem do sim e da realização, Virgem Mãe do silêncio eloquente, ajuda-nos a celebrar este Natal, tendo Teu Filho como centro de nossa vida. Maria, pede por nós agora e sempre, que assim seja. Quero convidar você a tomar a Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 ao 56. E Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o Seu nome, e Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com o Seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de Seu coração, depôs os poderosos de Seus tronos, e exaltou-os de condição humilde, encheu de bens os famintos, e despediu-os ricos sem nada. Amparou Israel, Seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometeram a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, e depois voltou para a sua casa. Nesse Evangelho, hoje nós somos convidados a fazer memória daquilo que são as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Certamente a sua vida não é feita somente de dificuldades, de sofrimento, certamente você tem sim coisas boas para louvar e agradecer a Deus. Começando pela sua vida, a vida é o maior dom que nós temos. Louve a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família também, pelo seu emprego, pelas coisas pequenas, pelo amor que as pessoas devotam a você, pela confiança que elas têm em você. Tudo isso é graça de Deus, tudo isso é bondade do Senhor. Que hoje, como Nossa Senhora, você possa dizer o Poderoso fez em minha vida maravilhas. Que a exemplo da Virgem Maria, você tenha esse coração grato por tudo aquilo que te acontece, tendo certeza que nada escapa do cuidado de Deus para com você. Senhor Jesus, tua mãe soube reconhecer e manifestar a tua presença nela e na história, e por ter tido a sensibilidade de nos relatar como tu atuas, o que te agradas, quem são os teus privilegiados. Senhor, faz com que aprendamos com ela a reconhecer a tua presença em nosso dia a dia, que possamos descobrir-te em cada acontecimento, e sabendo como és, como ages, o que gostas, saibamos confiar e esperar em ti, assim como tua mãe, que reconheceu tudo que o Pai fez nela, e que da mesma maneira, possa atuar e saber que sem ti não sou nada, e que és tu quem fazes tudo em mim, que assim seja. Menino Jesus, assim como tua mãe, viemos a ti para lhe agradecer e bendizerte por tudo que fazes em nós e por nós. Agradecemos-te e bendizemos porque quisestes os redimir a partir da nossa própria natureza, porque se fizeste um de nós, sendo tu em tudo semelhante a nós, menos no pecado, porque assumindo nossa vida, nos deste vida com a tua vida. Damos-te graças e te bendizemos, porque com teu nascimento dignificastes a nossa natureza, nos mostraste o quanto é sagrada a vida, porque dignificastes a mulher, nascendo tu mesmo de Maria Virgem. Glorificamos-te porque com teu nascimento tu dás fortaleza e alegria, nos enche de gozo e consolo, nos faz renascer na esperança, nos mostra que tu estás conosco. Bendito e louvado sejas, porque és o Deus que vive e nos dá a vida, que nos conhece por dentro e nos enche de amor. Bendito e louvado sejas por teu nascimento e por tua vida e redenção. Bendito e louvado sejas, hoje e sempre. Que assim seja!